Uma das profissões mais tradicionais da Zona Norte de Terezina está ameaçada. Os pescadores do Rio Poti reclamam que os peixes estão sumindo. E para complicar ainda mais a situação, eles não conseguem receber o dinheiro do seguro-defeso, que deveria ser pago durante a Piracema, período em que é proibida a pesca. O seu Valdir mostra orgulhoso os peixes recém-tratados e prontos para mais um dia de vendas na Zona Norte de Terezina. Um leque de habilidades que vão dar pesca à comercialização, que ele desenvolve há mais de 50 anos, às margens do Rio Poti. Mas que tem ficado mais difícil, principalmente nos últimos meses. Caiu muito, caiu uns 30, 40%. Que era o hospital, mudou. Tem que trabalhar no peixe para aumentar, suprir a despesa, porque a despesa é muita. A gente tem que trabalhar, tem que se mexer, né, para vender o pescado, vender o peixe. O Valdir já é aposentado e continua no trabalho para complementar a renda. Mas cerca de outros 200 pescadores enfrentam, além da escassez nas vendas, a falta do recebimento de um direito de quem trabalha com a pesca artesanal, o seguro-defeso. Está com dois anos que começou esse atraso, né. Desde que passou, o movimento, o repasso deixou de ser do Cine, que a gente dava entrada no Cine, já saía de lá sabendo o dia de receber o dinheiro. E passou para a presidência social e atrasou. De lá para cá começou a atrasar e hoje estamos nesse sofrimento do pescador. Aqui nós temos perto de 200 pescadores ainda sem receber. Sofrimento deles, porque são obrigados a ir pescar porque não receberam aquele saláriozinho. São quatro salários durante esse período, né. Muitos se obrigam a ir pescar sabendo que estão acabando com as matrizes. Porque nesse período é o período da desova do peixe, né. Se a gente vai pegar o peixe, que hoje um peixe, uma curmatá, ela tem a possibilidade de criar 800 curmatazinhas, né. Aí a gente acaba com a matriz, como é que vai aumentar o peixe. No outro ano não tem esse peixe, né. Criado há 30 anos, o seguro-defesa é um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, durante o período em que é proibida a atividade pesqueira para a reprodução dos peixes, a chamada piracema. O valor da parcela é de um salário mínimo, pago entre os meses de dezembro a março. Não tem nenhuma esperança que ele diga assim, amanhã tem. É assim, muitas vezes diz assim, está liberado, aí o pescador vai para lá, para o banco, para receber o dinheiro, chega lá, não tem. E nos últimos cinco anos, a procura por se tornar um pescador ou pescadora em Teresina diminuiu bastante, segundo o sindicato. Muito por conta das dificuldades impostas pela profissão. E muitas vezes a lida desses trabalhadores é assim, solitária. A Carla conta que só aderiu à atividade para escapar do desemprego durante a pandemia. Ela não conseguiu receber nenhuma parcela do seguro este ano. E afirma que continuar buscando as águas do rio Poti foi sua maneira de resistir às dificuldades. Hoje, o dia rendeu 40 reais, que ajudarão a comprar comida para garantir a alimentação das duas filhas. Esse ano aqui, tomara que dá certo, né? Espero que dá certo. Seria um dinheiro em bom, um extra.